Humana Sonora Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. E hoje o assunto é sobre a sociologia de Emily Durkheim. Vamos falar, abordar os principais pontos, entender quem era a pessoa Emily Durkheim e as suas principais teorias que contribuíram para o ensino da sociologia em todo o mundo. E para isso, eu tenho ao meu lado o professor Eduardo Nunes, que vai aí me auxiliar nessa empreitada. Eu espero que gostem. Foi feito com todo o carinho, de coração para vocês. Então, não saiam daí, que já vai começar mais um episódio do podcast, pessoal. Roda a vinheta! Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. E hoje o assunto é sobre a sociologia de Emily Durkheim. E para me ajudar nessa empreitada hoje, eu tenho aqui o sociólogo Eduardo Nunes. E ele, juntamente comigo, vai falar de alguns pontos sobre a maravilhosa obra, sobre a grande vida de Emily Durkheim e sua contribuição para a sociologia. Mas antes, eu vou deixar esse espaço para que ele se apresente melhor. Ok. A gente agradece muito o espaço para poder estar, de algum modo, contribuindo nesse momento tão perspicaz, tão atípico também da nossa cultura, do momento histórico que a gente está vivendo, para falar um pouquinho da sociologia, que é uma área das ciências sociais. As ciências sociais abrangem a tropologia, a ciência política e a sociologia. Então, a gente tem a sociologia como um desses ramos, como uma das áreas de conhecimento dessas ciências. E a gente tem tido uma caminhada, do ponto de vista do ensino superior, de 20 anos, 21 anos já de trabalho, lidando com a sociologia, mais especificamente. Em cursos de graduação e cursos de pós-graduação. Então, nesse tempo todo, a gente vem adquirindo uma bagagem que nos possibilitou, inclusive, aproveito de primeira mão para colocar aqui no teu canal, sem formação. A partir da experiência acumulada, a gente está trabalhando com livros, que o primeiro vai ser lançado esse ano, inclusive, Sociologia e Ensino Superior Brasileiro, em que a gente vai estar retratando, como primeira obra, essa obra do Durkheim, Sociologia Funcionalista do Durkheim. Então, são livros que não são... São livros pequenos, relativamente pequenos, e aproximadamente 80 páginas, em que a gente procura tornar acessível o autor e a sua obra para o público de Ensino Superior, ou até mesmo o público do Ensino Médio, que tem interesse ou a necessidade de entrar em contato com o autor. Mas, ao mesmo tempo que a obra é relativamente pequena, ela não é superficial. Ela tenta apresentar aquilo que, de fundamental, o autor e as suas obras trouxeram, então, e, no caso específico do Durkheim, as contribuições primeiras, vamos dizer assim, como aquele que cria, vamos dizer assim, a Sociologia como uma ciência social objetiva, científica, né? A gente trabalha aí já há alguns anos, há 18 anos, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, União Oeste, uma das universidades estaduais do Paraná. O Paraná é um caso interessante sobre esse ponto de vista, porque nós temos sete universidades estaduais no Paraná. Além do Paraná, nós temos São Paulo, com algumas universidades estaduais, então, parece que é o estado do Paraná que mais tem universidades estaduais, né? Universidades que foram se consolidando nos últimos 30, nos últimos 20 anos, apresentando, então, um crescimento muito significativo, aí, do ponto de vista, tanto dos cursos que foram sendo ofertados, né? Um crescimento muito significativo, tanto da oferta de cursos de graduação, como na verticalização, também, nas universidades, os cursos de pós-graduação, né? Tanto Lato-Censo como Estrito-Censo, mestrado e doutorado. O que, digamos assim, possibilita que a gente possa desenvolver um trabalho, então, de uma forma um pouco mais abrangente. Então, é isso. A gente agradece o espaço e estamos aí para bater um bate-papo hoje sobre esse cara, né? Que é muito importante para a sociologia, que é o Durkheim. Então, eu que agradeço a sua atenção, a sua disponibilidade aqui em participar desse episódio. E, primeiramente, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a vida, né? A biografia de quem é esse sociólogo brilhante. E, assim, podemos dizer que ele não só estudou sociologia, ele estudou outros ramos, outras ciências também, como economia, por exemplo. Mas eu gostaria que você desse essa pequena introdução sobre quem é Emily Durkheim para a gente se localizar aqui. Quem não conhece ou quem conhece pouco e está escutando o episódio, tem uma localização melhor sobre quem é essa pessoa. Então, o Durkheim, ele vai... Ele nasce, né? Em 1858, na França, em Epinal, e vai falecer em 1917, em Paris. Então, a gente percebe que a existência, né? O período de vida de Durkheim foi um período de vida caracterizado ali na segunda metade do século XIX. Um século muito importante, notadamente, na Europa, por estar apresentando, por apresentar uma série de valores ideais que têm a ver justamente com as transformações históricas pelas quais a Europa, deste momento, vem passando. Fortalecimento, por exemplo, da discussão a respeito da República, dos modernos Estados-nação republicanos. Um processo crescente, muito significativo, em que a gente tem a passagem, vamos dizer assim, de um mundo regrado ou avaliado por meio de uma filosofia mais voltada para o campo religioso, né? Mais uma teologia do que necessariamente a construção da ciência. E é justamente nesse período em que a gente tem a passagem, então, desse tipo de leitura de mundo para uma leitura mais secular, em que as próprias instituições acadêmicas, é o caso específico da sociologia, começam, então, nessa segunda metade do século XIX, início do século XX, começam efetivamente essas universidades a aceitarem e absorverem as disciplinas das chamadas áreas das ciências sociais, das ciências humanas. tendo em vista, por exemplo, que o próprio Durkheim é o primeiro professor, o primeiro docente de sociologia a ocupar uma cadeira acadêmica, no caso, na França, né? E também o primeiro professor de sociologia da educação. Uma característica muito importante do Durkheim é o fato dele ter sido, durante muito tempo, mais de duas décadas, inclusive, um interlocutor, né? Um professor que vai dialogar de forma muito próxima com pedagogos, com aqueles profissionais que vão se formar no sentido de desenvolver um trabalho específico no campo da educação formal, da educação escolarizada. Então, esse período de vida do Durkheim é entre 1858 e 1917, é um período de vida relativamente curto, mas foi muito intenso do ponto de vista histórico, localizado, principalmente na Europa. Repito, então, caracterizado por essa questão do início e da implantação das ciências humanas nas cadeiras acadêmicas universitárias, porque até então nós tínhamos a filosofia como a matriz, né? Como a mãe de todas essas áreas do conhecimento, tanto que o próprio Durkheim, ele se forma em filosofia e em psicologia. É natural, nesse momento histórico, aliás, não só ele, como o próprio Karl Marx, né? Que desenvolve o materialismo dialético histórico, o próprio Max Weber, que vai desenvolver a sociologia cultural ou compreensiva, todos eles, se a gente for observar a biografia desses autores, todos eles tiveram uma formação em filosofia no primeiro momento, porque até então não havia uma divisão das cadeiras, vamos dizer assim, ou das especializações típicas das ciências humanas. Então, nesse momento, eles estudam um pouco de filosofia, um tanto de psicologia, alguns deles um tanto de economia, mas é interessante, então, ressaltar que o Durkheim é aquele estudioso, autor, professor, que vai especificamente construir um espaço para a sociologia, que nesse momento está se instituindo enquanto ciência. Daí a importância também de figuras como o próprio Augusto Conte, pai do positivismo, que acaba sendo uma figura de um certo modo relevante, inclusive, para a própria biografia e para a própria construção, vamos dizer assim, da ciência que o Durkheim procura desenvolver, que é uma sociologia científica, né? Eu não sei se eu vou estar falando um pouco de besteira aqui, mas eu vou tentar aqui e me corrija se eu estiver errado. Eu acredito que o fato de Durkheim, Marx, entre outros pensadores do período, se aprofundarem não só na área da filosofia, mas irem para a psicologia, irem para a sociologia, economia e demais áreas, que isso pode ser até uma herança do renascimento, onde muitos pensadores, até iluministas, eram filósofos, eram matemáticos, eram físicos, eles abrangiam para a lenda de uma área específica. Então, eu acho que como ele veio um pouco após, já numa fase onde a Europa já tinha se expandido para outros cantos do mundo com o imperialismo, já aquela fase de imperialismo, barra início de período de guerras mundiais, esses pensadores pegaram um pouquinho dessa ideia de que quanto mais você estuda, melhor você fica, mais áreas você aprofundar o seu estudo, mais você pode se desenvolver como ser humano, que era uma teoria do renascimento, dos renascentistas culturais, científicos, que eu acredito que tenha influenciado essa ideia de você estudar um pouquinho de cada área. É lógico que tem aquela área que você é mais especialista, mas você abrange várias áreas. Eu acho que é um pouco disso, eu não sei se eu estou falando um pouco de besteira, mas... É, não, está correto, inclusive, esse é um momento também, veja como esse momento, a segunda metade do século XIX, início do século XX, é um momento muito rico, porque ao mesmo tempo que ele é o momento da construção das especializações das áreas das ciências humanas, o século XIX é o século de nascimento das ciências humanas e das ciências sociais, ele é, ao mesmo tempo, a passagem, então, desse conhecimento mais genérico que o homem da cultura deveria ter, como tu dissesse, isso vem lá do renascimento e se amplia a partir do iluminismo, essa necessidade do homem de cultura, se é aquele que domina uma série de conhecimentos, para um momento, que é justamente esse momento da segunda metade do século XIX, em que isso começa a mudar, no sentido de que as ciências começam a desenvolver os seus próprios objetos, tentar delimitar os seus próprios objetos de estudo e, a partir disso, criar seus próprios tipos de questão, de questionamento e delimitar as formas metodológicas como elas vão, digamos assim, se colocar à frente aos seus objetos de estudo. Aliás, essa é uma das preocupações do Durkheim. O Durkheim busca desenvolver uma sociologia científica, tanto que ele vai dizer que os fatos sociais devem ser estudados do ponto de vista do social, de um conhecimento social. Então, ele busca desenvolver um tipo de conhecimento, seja das instituições sociais, seja da evolução social, que não é psicologia, que não é biologia. Então, ele busca um espaço específico para um tipo de problemática também específico e aí a sociologia que vai aparecendo nesse sentido, no caso muito específico dele, para tentar criar uma forma especializada de tentar discutir os fenômenos sociais. Daí a questão dele do famoso conceito de fatos sociais. Fato social de Durkheim, você procura o que você mais acha de textos falando sobre essa teoria de Durkheim. Mas o outro ponto que eu gostaria de falar contigo é que nós acabamos de falar do Renascimento, você citou também o Iluminismo, e creio eu que isso fez parte da base de formação de ideias de Durkheim. Além do Renascimento e do Iluminismo com grande força, até porque, se nós pensarmos bem, poucos anos antes do nascimento de Durkheim, tivemos uma revolução francesa. Aqui na América, vários países seguiram essa ideia e começaram a tornar-se repúblicas. Até dentro da Europa mesmo, tivemos a queda de várias monarquias absolutistas, como na França. Mas, além do Iluminismo, tem alguma outra inspiração para Durkheim na sociologia ou é basicamente isso e ele depois foi, em cima disso, estudando e criando as suas próprias teorias? É, a gente pode dizer que, do ponto de vista do momento cultural europeu, a questão do Iluminismo é uma questão fundamental. a questão da república, da construção da república que, como berço, vamos dizer assim, como a grande revolução que acontece no final do século XVIII, a Revolução Francesa que inaugura essa passagem de forma muito explícita do período monárquico, do período republicano. Todos esses ideais, vamos dizer assim, que são ideais republicanos, eles vão estar presentes na obra do Durkheim, quando, por exemplo, e principalmente quando ele discute temas educacionais, que ele vai defender uma educação laica, ou seja, uma educação que não seja guiada por preceitos ou por instituições religiosas, em que ele vai discutir o peso, então, do professor como um sujeito agora, então, que não deve ser um guia, um líder espiritual de ninguém, mas deve ser alguém capaz, então, de transmitir esse conhecimento historicamente acumulado, ao mesmo tempo que é alguém que deve exercer a sua autoridade, não confundir a autoridade com o autoritarismo, que deve explicitar a sua autoridade, então, como uma figura muito importante agora, diante dessa nova sociedade secularizada, para imprimir, digamos assim, esses processos, então, que são esses processos de construção de uma nova moralidade, então, a moral, famosa, a moral, que não é moral e bons costumes, necessariamente, mas é o processo de solidariedade, aquilo que mantém coesa a sociedade para o Durkheim, que é uma das grandes preocupações dele, tem como pano de fundo todo esse processo iluminista republicano, e temos que dizer, obviamente aqui, que o positivismo de Conte também é uma influência muito significativa no pensamento de Durkheim, principalmente quando voltado a desenvolver essa sociologia científica, em que o pesquisador deve adquirir ou deve consolidar o mínimo de distanciamento entre ele e o objeto, o fato social a ser observado, não confundir as suas pré-noções, os seus valores, os seus gostos pessoais, com aquilo que ele está estudando, porque isso para ele seria o senso comum se fizéssemos isso, não seria um trabalho do sociólogo. Veja que o momento atual que a gente está vivendo, de um certo modo, isso volta muito fortemente a essa questão, porque as análises que estão sendo feitas hoje, elas estão muito voltadas, muito significativamente voltadas para olhares militantes, vamos dizer assim. Então, acho que hoje mais do que nunca, talvez esse preceito durkheimiano, de um certo modo, até positivista, obviamente que a gente, fazendo as devidas separações, é um preceito importante, quer dizer, hoje está muito difícil as pessoas conseguirem fazer uma leitura que seja uma leitura objetiva, minimamente, entre aspas, neutra, dos fatos sociais, que de um certo modo me parece que fazendo uma defesa do durkheim é o que ele buscava, criar uma ciência que em primeiro lugar instruísse esse indivíduo pesquisador, que isso é um treinamento que tem que ser feito, para que ele aprendesse a se distanciar minimamente daquilo que ele observa para conseguir observar as coisas de modo objetivo. Mas, claro, na época dele, é importante essa tua pergunta, quais foram as influências, me parece que uma outra influência importante que Durkheim teve também, e que, aliás, gera muita celeuma, muita discussão em relação a Durkheim, foi o conservadorismo, certo? O movimento conservador que tem Edmundo Burke, por exemplo, ali, que escreve um livro que faz a crítica da própria Revolução Francesa, e que inaugura, de um certo modo, esse pensamento conservador, que, como a própria palavra está dizendo, busca conservar algumas instituições historicamente, secularmente desenvolvidas no Ocidente, o conservadorismo, me parece que, de um certo modo, acaba influenciando um pouco o pensamento do Durkheim, porque quando o Durkheim se preocupa eminentemente com a questão da moral, não com a questão econômica, como Marx, por exemplo, vai se preocupar, não com outras questões. A questão fundamental do Durkheim, a gente pode dizer, que é a questão da moral, no sentido de quais são os valores, as regras comportamentais que nos mantêm unidos, próximos na sociedade, apesar das nossas diferenças, das nossas singularidades individuais entre grupos, que ele não nega que existam. Mas, independente disso, o que nos mantém coesos, unidos na sociedade, o que faz a sociedade, apesar do crescente processo de individuação, que ele chama, que é o poder, o empoderamento dos indivíduos nessa sociedade, os distanciamentos que vão surgindo naturalmente a partir desse processo de crescimento do volume, volume populacional, densidade populacional. Então, pessoas que vêm de culturas diferentes, com valores diferentes, que passam a conviver juntos e que, portanto, aquelas relações antigas que tínhamos, baseadas na familiaridade, em grupos menores, mais coesos, porque, por exemplo, era um grupo em que todo mundo, por exemplo, participava da Igreja Católica Apostólica Romana ou todo mundo frequentava no final da Semana Oculto lá da Igreja Luterana, que tinha essa coesão, as sociedades modernas são essas em que essa coesão vai se perdendo, de um certo modo, essa consciência coletiva, porque é uma sociedade em que o indivíduo passa a ter cada vez mais empoderamento, entre aspas, são sociedades que crescem o volume de pessoas e que são pessoas, muitas vezes, que não têm a mínima proximidade umas com as outras, as relações são impessoais. Então, a preocupação dele, quando ele fala da moral, é de como é que, apesar desse processo evolutivo, que é natural, entre aspas, para ele, quer dizer, ele não questiona isso, ele vai dizer que o culto ao indivíduo é o que a gente percebe na sociedade moderna, inclusive a sociedade que ele vive, da segunda metade da separação. Mas ele pergunta o quê? Como que, apesar de estarmos caminhando para um processo em que o indivíduo cresce, o individualismo, ou o que ele chama mais precisamente o processo de individuação cresce, como que, ao mesmo tempo, isso acontece, então, ao mesmo tempo em que a gente mantém padrões comportamentais mínimos na sociedade, para que essa sociedade não entre no processo de esgarçamento total, de violência uns contra os outros, e acabe num processo de desconfiguração social. Então, quando ele fala da moral, para mim, particularmente, é muito presente a questão do conservadorismo, ou seja, Durkheim tem uma preocupação em conservar a sociedade, por isso que a gente fala que a sociologia durkheimiana é uma sociologia do consenso, que busca estudar aquilo que mantém mínimos consensos de valores, de regras, de comportamento entre os indivíduos, repito, apesar do crescimento desse individualismo, dessas diferenças que vão crescer com a sociedade contemporânea, que é essa sociedade mais complexa. Eu digo que o período de vida de Durkheim sobreviveu ali num período em que tínhamos realmente aquela saída de uma sociedade com as classes sociais muito estamentadas, muito fechadas, onde não havia uma interação entre as classes. Você, por exemplo, na França, antes da Revolução Francesa, você tinha o primeiro estado, o segundo estado, e o terceiro estado, e cada um no seu canto sem aquela relação entre essas classes sociais. E ele, ao mesmo tempo, vive no momento em que você está saindo de um período onde é conservador, onde as classes sociais pouco se interagem. Uma pessoa nasce numa classe social, vive e morre numa classe social para um movimento que está ganhando força, que é o movimento liberal, aquela ideia do Adam Smith, também já falando um pouco da economia, em que faça você mesmo, é cada um por si, tem aquela mão invisível do mercado, aquela coisa toda que o mundo vai permeando. Ao mesmo tempo, Marx falava da luta do proletariado, aquela coisa toda. Então, ele vive num, vamos dizer assim, no meio de várias mudanças, tanto sociais quanto econômicas, e aí ele, meio como você falou, de longe, ele tem que tentar perceber, mas ao mesmo tempo ele não pode também se deixar influenciar muito por um lado e perder o senso crítico sobre o olhar social. Ele não pode se deixar influenciar muito por um lado nem pro outro, ele tem que tentar buscar neutralidade, mas às vezes acaba sendo um pensamento conservador, pra tentar se manter, pra tentar entender que a classe pra existir às vezes tem que ter um certo conservadorismo, porque senão vai virar uma anarquia. É interessante isso que tu colocas, porque parece que esse é um dos pontos fulcrais, vamos dizer, do pensamento de Durkheim. Outra pergunta que é bom a gente colocar aqui também, que na volta e meia nós acabamos falando sobre as teorias de Durkheim, como vai falando de sociologia de Durkheim, vai colocando as teorias dele pra enfatizar alguma frase ou alguma ideia. Mas vamos tentar agrupar aqui e falar quais foram as principais contribuições, as principais teorias levantadas por Durkheim, principalmente quando a gente estuda fatos sociais, grupos sociais, comunidades, sociedade, anomia social, esse tipo de coisa. Então, acho que tem algo, tentando agrupar de forma mais objetiva e sintética, a própria questão, o termo, fatos sociais. Quando ele tenta delimitar o objeto de estudo da sociologia, ele vai falar dos fatos sociais. E eu costumo dizer nas minhas aulas, inclusive, pra que não fique muito difícil pros alunos às vezes entenderem, tá bom, o que é o fato social? A pessoa fica uma coisa meio parece que nebulosa, né? Eu sempre digo assim, pensem no estudo das instituições sociais, porque as instituições sociais têm as características que o Durkheim vai dizer que são aquelas necessárias a um fato social que deve ser estudado pelo sociólogo. Então, ela tem uma característica de exterioridade, a instituição normalmente ela transcende o sujeito, né? O sujeito sozinho, individualmente, ele não mantém nenhuma instituição. Muito pelo contrário, de um certo modo, ele acaba tendo que se adaptar no primeiro momento às instituições pra depois exercer algum tipo de influência. Então, quando ele fala do processo de exterioridade do fato social, né? que ela extrapola o desejo individual e aí ele está estabelecendo uma primeira diferença para com a psicologia. O fato social não pode ser estudado então do ponto de vista psicológico para o sociólogo. Ele tem que ser estudado do ponto de vista do social. E é na instituição ou nas instituições, sejam elas econômicas, religiosas, políticas, na família e assim sucessivamente que você vai encontrar essa característica, por exemplo, da exterioridade. Outra característica do fato social é a questão da coercitividade. Ela é coercitiva do ponto de vista do indivíduo. Ela faz com que o indivíduo de um certo modo tenha que se adaptar a essa instituição. Vamos pegar o exemplo das instituições escolares. Você, inclusive, do ponto de vista mesmo do Estado Democrático de Direito, é uma obrigação dos pais levar os filhos para a escola. O pai que não quiser levar o filho para a escola ou o pai que quiser educar o filho em casa, por exemplo, nós temos alguns casos. Então, uma outra característica das instituições e eu estou tentando pegar as instituições como exemplo de fatos sociais, sociais, que é essa característica então da exterioridade, da coercitividade, porque de um certo modo são obrigações, elas se colocam diante do sujeito, entre aspas, obrigando o sujeito a participar desse processo. E uma outra e terceira característica que eu chamo sempre da universalidade dos fatos sociais, que de novo a gente encontra nas instituições. Por exemplo, instituições educativas, escolares, formais, você encontra em todos os países. Instituições religiosas, você encontra em todos os países, obviamente com as suas nuances, com as suas especificidades, mas você encontra em todos os países. Instituições políticas, você encontra em todos os países, ou seja, formas de organização do território, você encontra em todos os países. Instituições econômicas, formas de regular as relações econômicas, você encontra em todos os países. Então, eu sempre digo que quando o Durkheim está falando do fato social, é mais fácil entender de um certo modo que ele está falando de instituições. Então, o papel da sociologia ao estudar o fato social, seria estudar as instituições, porque as instituições têm esse processo de continuidade histórica, quando ele vai a uma frase famosa de Durkheim, é que os homens passam, a sociedade fica. Nós temos aí a média de vida de 70 anos, 80 anos, 90 anos, mas as instituições normalmente duram durante muitos séculos. Então, elas transcendem uma vida individual. Por isso que ela é feita por meio das gerações. Aliás, mais um traço conservador do Durkheim, quer dizer que é no transcorrer da história, as distintas gerações que você vai criando esses mecanismos institucionais que vão dando conta de regulamentar, de regular a vida social. Família, igrejas, ou instituições religiosas, instituições econômicas, instituições políticas, as instituições científicas da modernidade, que vão dar conta dessa coisa da produção, disseminação do conhecimento científico, que é uma característica nossa, fundamental da modernidade. Então, esse conceito de fato social é muito importante para o Durkheim. E sempre a gente tem que levar em consideração aquilo que a gente estava conversando no início do nosso bate-papo, que é essa coisa que o Durkheim colocava desse distanciamento mínimo que o pesquisador deve ter do objeto de estudo. Algo que vai ser explicitamente combatido, por exemplo, pelo materialismo dialético-histórico. O Marx vai dizer que até hoje os homens se preocuparam em interpretar o mundo, o que interessa é mudar o mundo. Então, para o marxismo não tem essa de distanciamento do observador para o mundo observado. de um certo modo o olhar científico e o olhar militante para o marxismo é quase que a mesma coisa. Ao mesmo tempo que você interpreta o mundo, você não pode negar as injustiças, vamos dizer assim, ou as divisões que o mundo tem e você vai ter que se colocar de um lado, ao lado de quem você está. Por isso a importância do intelectual, o intelectual orgânico, depois o Gramsci vai desenvolver. Mas para o Durkheim não, o Durkheim está ali pensando numa disciplina sociológica que não tenha essa imersão, vamos dizer assim, militante, que na verdade o cara tem o treinamento no sentido de ficar distante e mostrar os fatos, o que está acontecendo. Então, o fato social vem muito precisamente com essa coisa do distanciamento. Não que negue a leitura dos valores, das ideologias presentes. Não é nesse sentido, mas é o sentido de que você não deixa os teus valores se misturarem àqueles que você está observando. essa diferença é fundamental para o Durkheim. E é uma coisa que eu diria de novo, hoje em dia não deixa de ser interessante, porque hoje em dia a gente está vivenciando justamente um período em que todos apegados às suas verdades, vamos dizer assim, analisam a sociedade do ponto de vista do seu olhar. Não buscam dar um distanciamento necessário. Parece que é o papel do sociólogo de um certo modo. Então, acho que isso é uma questão importante para o Durkheim. Outra questão são os conceitos de solidariedade. Solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, ou seja, aí é o momento do Durkheimiano de pensar o processo evolutivo, o transcorrer da história do Ocidente, de sociedades menos complexas para sociedades mais complexas, sociedades mais coesas, são pequenos grupos que têm uma coesão, tanto que ele vai falar em sociedades segmentadas, pequenos grupos que possuem a mesma visão de mundo, por quê? Porque têm os mesmos valores, participam do mesmo culto religioso, não têm tanta divisão do trabalho naquele grupo, não é tão complexo. a passagem disso para sociedades de solidariedade orgânica, que justamente são essas em que a complexidade e a própria divisão social do trabalho então vai dando esse elo e tentando manter uma coesão mínima para essa sociedade agora que é mais complexa, tem um número maior de pessoas por metro quadrado, uma densidade que ele chama da densidade populacional, a densidade moral, ou seja, agora você começa a conviver com pessoas que têm muito pouco a ver contigo, você pode conviver por exemplo com uma pessoa que é extremamente religiosa e você é ateu, uma pessoa que defende valores políticos extremamente reacionários e uma outra pessoa que defende pressupostos políticos progressistas ou até mesmo inclusive radicais revolucionários, vocês estariam em uma direção totalmente oposta, esse é um mundo mais complexo, então esses conceitos são interessantes porque eles, solidariedade mecânica e orgânica de um certo, passando pela questão da divisão do trabalho social, que é o elo que dá ligação para as sociedades complexas, é importante no pensamento durkheimiano porque ela agrega muitos dos conceitos, por exemplo, na solidariedade mecânica você tem a tal da consciência coletiva que é um conceito muito famoso de Durkheim e a questão da anomia com certeza é um conceito importante que aliás ele tira da biologia até porque o Durkheim na época não tinha muitos parâmetros, ele foi o criador da sociologia, não tinha muitos conceitos propriamente sociológicos, então ele retira da biologia esse conceito de anomia para justamente pensar o que? a anomia vem de ausência de normas ou normas que existem mas não são cumpridas pelas pessoas, então é aquilo que a gente estava falando a certa altura aqui da nossa conversa que ele percebe que essa sociedade se complexifica, que as pessoas começam a construir relações que são relações informais ou melhor, formais, melhor dizendo, são relações distanciadas, eu vou ali compro o pãozinho e tchau, não tem amizade necessariamente com o dono da padaria ou com o balconista, são relações distanciadas, só que ele vai dizer isso é o normal da sociedade moderna, não vai dizer que isso é um perigo em si mesmo, o crescimento do individualismo, o perigo está na exacerbação do individualismo que gera o egoísmo, e aí é os estados de anomia, tanto que ele vai falar também de uma obra famosa dele que é o suicídio, que ele vai tentar interpretar formas de suicídio não como fenômenos eminentemente psicológicos, mas como fenômenos sociológicos, o suicídio é uma das formas de suicídio inclusive, que é o suicídio anômico, ele vai dizer olha, o que acontece no suicídio anômico, anomia, as instituições não conseguem socializar o indivíduo, a família falhou em educar aquele menino ou aquela menina, a escola falhou entre aspas em conseguir segurar aquele menino dele se interar na escola e querer aprender, de repente esse menino não foi violentado, essa menina foi violentada na família, na escola, ou seja, as instituições falham, ao invés de proteger o indivíduo, elas violentam o indivíduo, e esse indivíduo então ele se cria sem criar elos de ligação com as coisas, e ele é um indivíduo então que está pré-disposto a cometer o suicídio ou inclusive o próprio homicídio, então isso tem a ver com a anomia, com essa incapacidade das instituições de conseguirem socializar, que é um outro conceito importante do Durkheim, processo de socialização, a gente não nasce ser humano, a gente é educado a ser humano, tanto que existem esses casos famosíssimos na história que são raros, de crianças que se perderam e às vezes foram criadas com animais, com lobos, com cachorros, com outros animais, a gente tem relatos, alguns relatos na história, quando essas crianças são encontradas e são trazidas para a civilização, muitas delas não conseguem se adaptar, comer com garfo e faca, fazer as suas necessidades no banheiro, inclusive psicologicamente elas não conseguem, a questão da fala, e elas acabam morrendo muito cedo, então isso prova, porque o exemplo dado, isso prova que a gente não nasce ser humano, a gente tem que ser educado, socializado, desde a família, todas aquelas regras e normas que inclusive, azul é para menino, rosa é para menina, não senta com a perna aberta, senta com a perna fechada, aprende a cumprimentar as pessoas, como se portar na casa dos outros, todas as relações dos valores, do certo, do errado, de como eu devo me comportar, isso tudo vai sendo aprendido culturalmente, então esse processo, quando isso falha, nós temos o processo de anomia. E a gente tem que entender que esse processo do certo, do errado, dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, ela vai variar, às vezes, de acordo com o local e o tempo, aqui no Brasil, nós temos uma teoria do que é certo, do que é errado, lá na China, eles já podem ter uma outra totalmente diferente, aqui no Brasil, do século XIX, início do século XX, era uma outra teoria, então o passado, a evolução das sociedades, esses paradigmas do que é certo, do que é errado, aprender como conviver numa sociedade, ela vai se adaptando, então, uma pessoa como eu, ou como você, que crescemos, somos criados, como crianças com uma determinada educação de acordo com o que era correto naquele período, naquele momento, hoje já pode não ser, hoje já pode ser algo totalmente diferente, ultrapassado, ainda mais com a tecnologia batendo na porta, com os meios de socialização cada vez impedindo que você tenha uma socialização física com a pessoa, então, tudo isso vai mudando com o tempo, né? É, e é interessante você colocar isso, porque isso é uma questão que o Durkheim observava, para mim, às vezes, essa é uma injustiça que é cometida com o Durkheim, por algumas pessoas, quando dizem que o Durkheim não aceitava ou não olhava para esse aspecto da mudança, que é a história do conservadorismo, só que a gente, geralmente, quando se fala isso, se confunde o conservadorismo com o reacionalismo, com o querer voltar ao passado, né? Então, quando o Durkheim cria o conceito de solidariedade mecânica e de solidariedade orgânica, ele já está mostrando na teoria dele que um processo evolutivo de mudança acontece. Então, só para fechar aqui o nosso assunto, o Durkheim, ele exerce alguma influência, por exemplo, naquela leva de sociólogos que teve no Brasil na década de 30, que, inclusive, criticavam bastante essa visão eurocêntrica, como Gilberto Freire, por exemplo, desses sociólogos que vieram a se destacar aí na chamada geração de 30 aqui no Brasil? Olha, eu te diria assim, a geração de 30, que, inclusive, é aquela geração que cria uma sociologia verdadeiramente latino-americana e brasileira, o Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucamos, o próprio Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, esses autores, Florestan Fernandes, na sequência, que são autores sociólogos importantes, sociólogos, historiadores importantes no Brasil, que vão, a partir desses clássicos, desenvolver uma sociologia, Raimundo Faoro, que vai escrever Os Donos do Poder também, que acaba criando, a partir do Weber, mais do Weber do que do Durkheim, essa coisa da, esse conceito da burocracia, né, que é ao avesso de uma burocracia que deveria funcionar, uma burocracia que não funciona, etc. Eu te diria assim, que esses clássicos das ciências sociais brasileiras, que tu muito bem lembrou agora, eles foram, sob o meu ponto de vista, mais influenciados por uma postura, por uma leitura weberiana, por Max Weber, e por uma leitura do materialismo dialético histórico de Karl Marx e Friedrich Engels. Eu diria que talvez a influência que o Durkheim tem exercido por esses autores, ela não tenha sido tão grande quanto a de Weber e a de Karl Marx, que se você observar a literatura desses historiadores, desses sociólogos, eles trazem muito mais elementos dessas outras correntes sociológicas para analisar a América Latina do que Durkheim. talvez Durkheim não tenha feito, pelo menos essa é a minha leitura, não tenha feito escola no Brasil como o materialismo dialético histórico de Marx e Engels fez, e como a sociologia compreensiva ou cultural do Weber também fez. Se a gente pegar Raimundo Faoro, por exemplo, os livros, que são dois volumes, que são as obras famosas do Faoro, Os Donos do Poder, toda a teoria do Raimundo Faoro se dá em cima do conceito de burocracia de Weber. Se a gente pegar Sérgio Buarque de Holanda, o próprio Gilberto Freire, principalmente Floristão Fernandes, que é o grande sociólogo brasileiro, Floristão Fernandes, que vão discutir, inclusive, na Cepal, aquela questão da teoria da dependência da América Latina em relação à Europa, os modelos de desenvolvimento econômico, toda aquela discussão que foi feita durante muito tempo ali na Cepal, você percebe que muitas das categorias que foram usadas, principalmente do ponto de vista econômico, elas vêm mais do materialismo dialético-histórico. Então, talvez, eu te diria particularmente que Durkheim não exerceu muita influência. Talvez em alguns educadores, na educação brasileira ele exerceu mais influência, me parece assim, principalmente naquela geração de 30 ali. A gente percebe até que há, às vezes, uma maior influência de Durkheim, principalmente quando a gente vai estudar um pouco de pedagogia, que a gente vê muito das ideias na parte social de Durkheim, porque você está iniciando uma criança, socializando ela para além da socialização que ela tem ali no bairro, na família dela, uma interação totalmente diferente que é uma interação na escola, com pessoas que muitas vezes são diferentes, ideias diferentes, religiões muitas vezes diferentes, culturas diferentes. Então, ali, você vê muito a presença das ideias de Durkheim. Por isso que muitas vezes as pessoas que estudam pedagogia acabam também estudando um pouco de Durkheim. É, ele é um autor que até hoje muita influência exerce nos cursos de pedagogia, com certeza. É uma das leituras que me parece que obrigatórias nos cursos de pedagogia. É, eu já vou agradecendo aqui a sua participação. Eu acho que foi um papo muito bacana. A gente, mesmo não tendo aprofundado tanto como a gente gosta de aprofundar, como a sociologia merece, como Durkheim merece, eu acho que valeu a pena e para quem às vezes vai escutar o ouvinte que vai ouvir aqui, ele possa se interessar mais e buscar mais conhecimento de Durkheim, sociologia em geral. Vai procurar também Weber, Marx, vai procurar Conte, vai procurar todo mundo aí. Vamos lá fazer essa escola aí para esse povo estudar. Geração de 30 aí também aqui no Brasil. E antes de encerrarmos aqui, professor, eu gostaria que você também pudesse aí divulgar algum trabalho seu, seja um livro, seja um canal aí nas mídias sociais como o YouTube, pode ser também às vezes uma página na internet, ou seu, ou de terceiros, da forma como o senhor preferir aí. Fica à vontade. Legal, te agradeço. Então, assim, a gente tem uma página no Facebook, ela se chama Nunes, Nunes, Nunes com letra maiúscula, N, né? Nunes, Nunes. Temos uma página no Instagram, é Eduardo. ponto jacondino, tudo minúsculo, e nós temos vídeos no YouTube, inclusive hoje, coincidentemente, eu estou criando uma nova página no YouTube, Eduardo Nunes jacondino, seu nome, em que eu vou estar postando aí, porque muita gente tem me pedido, tendo em vista o momento que a gente está vivendo, muita gente está pedindo assim, alguns vídeos curtos, e a ideia é fazer vídeos curtos, tentando ajudar as pessoas a entender alguns acontecimentos históricos, sociais que estão acontecendo. Mas se vocês entraram no Facebook, Nunes, Nunes, por exemplo, ali tem inúmeros vídeos que eu tenho postado, Instagram também tem alguma coisa, Eduardo.jacondino, e agora no YouTube, então, a gente vai tentar intensificar um pouco esse trabalho de produção de alguns vídeos, explicando algumas questões. Eu fiz dois vídeos curtos falando justamente sobre essa questão do conservadorismo, que se fala muito que o conservadorismo tem crescido no Brasil nos últimos anos, principalmente os apoiadores do atual presidente, mas muita gente também não sabe necessariamente o que significa o conservadorismo. Como a gente comentou nesse vídeo, muito se confunde, por exemplo, o conservadorismo com o reacionalismo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu fiz esses vídeos de modo a tentar auxiliar as pessoas a compreenderem. Então, acho que nesses lugares as pessoas vão me encontrar, vai ser um prazer, e te agradeço, porque com certeza esse nosso papo aqui vai ser divulgado e ajuda a gente a ficar um pouco mais conhecido, e a ideia é essa, eu acho que o papel daquele que estuda, mantendo o mínimo de humildade que a gente tem que manter, porque a gente sempre tem o que aprender, e às vezes a gente pode estar equivocado em algumas leituras que faz, mas a ideia daquele que estuda é poder também socializar esse conhecimento, não ficar com esse conhecimento para si, ou apenas para os seus alunos que assistem uma aula presencial, eu acho que hoje as redes sociais estão possibilitando isso, eu acho que a gente tem que apostar nisso, e nesse sentido eu sou durkheimiano, o que eu quero dizer com isso, qual o sentido que eu sou durkheimiano? Eu entendo que o papel do sociólogo é, na medida do possível, porque a gente sabe que é humano, então neutralidade absoluta não existe, mas o papel do sociólogo para mim é tentar ajudar as pessoas a fazer uma leitura coerente, não tão apaixonada, das coisas para que elas tenham uma visão mais clara do que está acontecendo, para que elas possam a partir dessa visão mais clara, mais abrangente, aí sim poder se manifestar, obviamente, naquilo que elas concordam ou discordam, então eu tenho tentado, estou tomando para mim essa questão de tentar auxiliar nesse sentido, e agradeço muito o teu contato e o teu espaço, e o teu interesse também pela sociologia, pelas ciências sociais. eu que agradeço, primeiramente, a gente sempre fica feliz quando tem uma resposta positiva, quando a pessoa está interessada em participar, ajudar o projeto, porque a minha intenção é claro, não é somente divulgar o meu trabalho e dos colegas que participam comigo, mas é divulgar conhecimento também, ajudar a discernir um conhecimento e aprofundar nas áreas que eu tenho maior afinidade, então eu agradeço novamente a sua disponibilidade aqui, a sua atenção, e vamos ficando por aqui, até a próxima. E infelizmente chegamos ao final de mais um episódio do podcast História e Sociedade, episódio de número 12 com o tema de A Sociologia de Emily Durkheim. Eu agradeço a audiência de vocês, a paciência e a atenção com mais um episódio feito com todo carinho para vocês. esperamos nos ver na próxima semana com mais outro episódio quentinho saindo do forno, pessoal. Então fica aqui o meu grande abraço, um beijo no coração de todos vocês e vamos que vamos! O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau!